Hoje estamos falando sobre celulares. Já mostramos pessoas que encontram no celular um item fundamental, as reclamações mais frequentes na justiça e como o cidadão pode se defender quando surge um problema. Recebemos aqui no estúdio o juiz Vicente Oliveira, que é coordenador dos Juizados Especiais de Belo Horizonte. Muito se fala em riscos à saúde das pessoas em contato com as ondas eletromagnéticas transmitidas por torres de celulares. Nossa repórter Fernanda Miguez foi conferir detalhes sobre o assunto. Estudos revelam riscos na exposição de pessoas à radiação emitida por antenas de telefonia celular. Esta engenheira desenvolveu uma pesquisa sobre a relação entre câncer e as torres de sinais em Belo Horizonte. Quais foram os resultados dessa pesquisa? Os resultados dessa pesquisa, nós observamos que dentro dos 500 metros das distâncias das antenas, nós encontramos uma taxa de mortalidade maior. A partir do momento que distanciávamos das antenas, a taxa de mortalidade foi decaindo. Fizemos um monitoramento na cidade de Belo Horizonte e os limites de exposição humana que nós encontramos aqui na cidade ultrapassam os limites de exposição humana de diversos outros países e cidades. E em Belo Horizonte, como está a situação do posicionamento das antenas para celulares? Em Belo Horizonte, a região centro-sul da cidade, está instalado o maior número de antenas de telefonia celular. Também foi onde nós encontramos a maior taxa de incidência acumulada na região. Maior número de antenas, maior número de óbitos por neoplasias. E como é possível ter um ambiente livre de antenas e, ao mesmo tempo, aparelhos celulares bem sintonizados? A indústria deve e precisa urgentemente investir em uma nova tecnologia, uma tecnologia que seja segura, uma tecnologia que não emite radiação para o cérebro do usuário, como é o aparelho celular. Uma tecnologia que não é preciso instalar antenas. Antenas não devem ser colocadas em áreas hospitalares, nas proximidades de escolas, nas proximidades de creches, asilos. Essas antenas é coisa de museu, devem ser retiradas da cidade e mandar para o museu. E a indústria investe em uma nova tecnologia que seja segura. Muito obrigada pelas informações. Fernanda Miguez para o Justiça em Questão. Doutor Vicente, ela fala ali, as antenas não são seguras. E o estudo dela, salvo engano, é uma tese de doutorado. Faltam estudos para comprovar, para chegar nesse resultado também? Não há grandes estudos a respeito, até porque a implantação da telefonia móvel no Brasil é recente. No obstante, é atribuído à Anatel a regulamentação, a normatização da instalação dessas torres. E evidentemente que, havendo prejuízo à saúde, deve ser acionado o governo para tomar providências, porque é a lei federal que cuida da exposição, do perigo de exposição do cidadão humano a essas radiações. Não é um assunto ligado diretamente à defesa do consumidor, que o senhor é especialista. Mas a população pode temer, sim, a instalação dessas torres de telefonia celular? Eu acho que a população deve exigir maiores estudos do governo para saber se é ou não nocivo à saúde da população. e regulamentar o distanciamento de instalações dessas torres, sobretudo nas grandes cidades.